Você vê que ele lavou o carro ele? É, eu lavou o carro, o carro tá levando o carro, tá sempre que você tem dentro do... André viadinho! Bota, bota a bucetinha que tem ele, bota pra gente a bucetinha aí AAAAAAAGH! Aí, qual é ele? Qual é... Qual é ele? Aí, passou na ca... Muito filho da puta! Pô, tem os testículos! Aí ia ter a bucetinha nos peitos, ó Ah, que delícia! Que delícia! É da... Como é que é da... Lena, da Lena, da Lena! Vai, 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 vai! Arrebeta, arrebeta! Vai, Lena, aqui, né? Pra comer ainda, bebê! Falta o seu cabelo pra gente poder ver Solta o cabelo aí, bebê! Solta o cabelo, bebê! Solta o cabelo! Solta! Coisa lindinha do Paulinho! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Ele é da muito percibado! 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 Ele é da muito percibado!